Vamos continuar na área da ciência? A Academia Real das Ciências da Suécia anunciou, hoje, os vencedores do Prêmio Nobel de Física, em 2022. Os contemplados foram o francês Alain Aspert, o norte-americano John F. Kloser e o austríaco Anton Zeilinger. Espero eu que tenha pronunciado certo. Segundo a academia, os cientistas realizaram experimentos na área da mecânica quântica. A área contempla um vasto campo de pesquisa, que inclui computadores e redes quânticas, além de comunicação criptografada quântica. De acordo com a instituição, os pesquisadores conduziram estudos inovadores, usando estados quânticos emaranhados, onde duas partículas se comportam como uma única unidade, mesmo quando separadas. Os vencedores ganharão 10 milhões de coroas suecas, cerca de 4,8 milhões de reais. O prêmio será dividido entre os três cientistas.